Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo! Hoje convido vocês a se unirem a mim em um momento de comunhão e fortalecimento espiritual ao iniciarmos nosso dia com uma oração baseada nos ensinamentos da Palavra de Deus. Ao começarmos este novo dia, é importante lembrarmos da importância da oração e da comunhão com o Senhor em nossas vidas. É através da oração que fortalecemos nossa fé, buscamos orientação divina e nos conectamos com o amor e a misericórdia de Deus. Senhor, neste momento de oração, abrimos nossos corações e mentes para recebermos a Tua graça e a Tua bênção sobre nossas vidas. Que a Tua luz divina nos guie em cada passo que dermos hoje e que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, que nos conceda sabedoria para enfrentarmos os desafios que surgirem em nosso caminho e que nos capacite a sermos instrumentos do Teu amor e da Tua paz neste mundo tão necessitado. Que esta oração da manhã seja um momento de renovação espiritual para cada um de nós e que possamos compartilhar essa bênção com aqueles que estão ao nosso redor. Que o nosso testemunho de fé e amor inspire outros a buscarem a Tua presença e a Tua graça em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.